Beleza, beleza! Então como eu tava explicando nas aulas via WhatsApp, você que não conhece meu trabalho e tá conhecendo agora, já anota meu WhatsApp aí. As aulas via WhatsApp são particulares agora, beleza? Somente 100 reais por mês e tem vários exercícios, improviso de solo, batida, várias coisas. Então eu tava explicando pra galera que faz aula comigo aqui, do improviso de uma subida de Lá maior, né? Que vai fazer no solo. Então seria isso aqui, Lá maior, né? Que eu expliquei lá na aula, pra ele fazer o transporte Lá, Mi com Sol sustenido, Mi menor com sétima, Lá com sétima e vai cair pro Ré. Então vai fazer esse solo no lugar desse improviso. E já cai diretamente no Ré, beleza? Então você que tá fazendo aula comigo pelo WhatsApp, né? Então eu passei aqui, começou com Lá, né? Lá, Si Lá, aí depois eu vi o quê? Sol sustenido e Lá, beleza? Então pra você transportar pro Dó, como eu pedi na lição pra você transportar pro Dó, a parte da base Lá, Mi com Sol sustenido, Mi menor com sétima e Lá com sétima. E como que vai ficar isso aí em Dó? Vai ficar o Dó, você vai fazer um Sol com Si, pode fazer um Sol maior mesmo, não tem problema. Aí depois você vai fazer um Sol menor com sétima e o Dó com sétima, beleza? Então vai ficar isso aqui. Que é a mesma melodia que eu tô fazendo aqui, ó. Por isso que muita gente se perde quando vai tirar as músicas de ouvido, porque não sabe as melodias, transportar as melodias. Então você não precisa de pegar na cifra mais de 50 músicas, vou ter que olhar na cifra aí pra tá tocando aquelas músicas, não. Você vai fazer as aulas comigo, você vai aprender as melodias, tá tirando as melodias relativas, subida, quadrada, e aí através dessas melodias você vai conseguir tirar qualquer música, entendeu? Esse que é o segredo do estudo. E não você fica pegando as músicas aí na revistinha, sai tocando por aí, porque depois o cara pede um tom pra você, você não vai saber pra onde vai, beleza? Então você que gostou mais ou menos desse início de vídeo aula aqui, é a explicação rápida, a explicação detalhada dessa aula que eu acabei de passar agora do transporte, já está com a rapaziada que faz a aula comigo em particular, beleza? Então se você gostou, quer saber, quer se aprofundar no assunto, entra em contato comigo, 1194-7282-488, meu WhatsApp, 1194-7282-488. Também tem instrumentos musicais, agora tem até perfume que a gente está vendendo aí no final do ano, hein? Beleza, rapaziada? É isso aí, compartilha esse vídeo, me ajuda aí, dá um curtir, compartilha, se inscreva no meu canal do YouTube, e vamos que vamos, rapaziada! Tamo junto, valeu, obrigado! Tchau, tchau!